In a world full of people, only someone to fly is in a prison, prison Eu gosto, sem que é Eu cheguei nessa palavra pra tentar definir com quem é que eu tava falando, quem que era o meu público Era homem e mulher, tudo misturado, tinha gente de 19 a 60 anos E eu comecei a me perguntar, né, meu, o que que essas pessoas têm em comum? E eu percebi que era inquietude, que era eu não consigo viver uma vida com roteiro Ou eu vivi uma vida com roteiro até agora, só que agora eu quero mais E não é que uma pessoa inquieta não tem paz, entendeu? Tipo, às vezes eu fico até preocupada com isso, tipo, como se fosse ótimo também só ser inquieta o tempo todo E não é isso, é só porque, meu, lá no fundo a pessoa tem uma vontade de que a vida dela tenha sido útil de uma forma além dela, sabe? Tipo, que ela tenha servido de alguma forma, que ela tenha colocado e expressado o que ela veio expressar no mundo Na verdade, a minha história, trabalhando pra ajudar as pessoas a entenderem o que elas querem da vida delas Começou comigo mesmo, né, tentando entender o que eu queria pra minha vida E aí, de uma forma completamente informal, começando a ajudar algumas pessoas nesse sentido Que ficaram curiosas, se interessaram, que eram inquietas E aí eu vi que tava rolando uma transformação na vida delas E que foi fazendo com que eu tivesse um senso de, meu, eu consigo ajudar, né Que legal que eu tô conseguindo passar essa mensagem E aí a vontade de continuar fazendo isso foi crescendo Mas hoje, já que eu já tô há muito tempo, né, trabalhando com isso, há alguns anos Eu percebo que tem, meu, milhares de fatores Primeiro que eu trabalho com a carreira das pessoas Eu acho que você pensar no que você trabalha Esse papo, o que você escolhe pra trabalhar, já gera uma filosofia de vida Porque é tipo, meu, onde você vai empregar uma grande parte do seu dia, né Uma grande parte da sua energia como pessoa no mundo Eu imagino que se você tá fazendo um trabalho pra determinada empresa Ou determinado projeto, é porque você acredita muito naquilo Então o trabalho, você tá expressando no mundo o que você acredita, né E eu acho que isso tá gerando crise em muitas pessoas Porque elas tão percebendo que, pô, eu não acredito nisso que eu tô trabalhando Então eu quero mudar E eu acho que é um momento muito único na história do mundo Porque nunca antes tantas pessoas tiveram a oportunidade de ter essa crise Eu acho muito esquisito essa galera que fala que o movimento fazer o que ama É desencanar de pensar em dinheiro Tipo, não, não é isso Não é só colocar uma mochila nas costas e sair viajando o mundo É, meu, pensar de uma forma muito séria, sabe Tipo, se você acha que tá muita coisa errada acontecendo no mundo Talvez é porque tem muita coisa errada acontecendo na sua vida Tipo, se você é uma pessoa diferente das oito às seis Como é que você quer que o mundo seja congruente? Então, assim, a gente curar essa ambiguidade Essas máscaras que a gente vive Também é, de uma certa forma, curar coisas que acontecem no mundo Então tem, meu, mil razões pra eu estar fazendo isso, sabe Porque é uma filosofia de vida Porque dá pra gente conversar sobre a vida Então, meu, dá pra conversar sobre tudo Por isso que eu sou fascinada por esse assunto Tem uma música Chama Crazy E aí é o do Sil, eu acho Ele fala No mundo cheio de pessoas Só algumas querem voar Você não é maluco? E isso me inquieta, sabe Tipo Eu queria que todo mundo soubesse que eles podem voar E eu gosto muito, assim Quando eu posso ser a enzima Que faz a pessoa entender que ela Putz, ela pode voar Ela pode ser ela mesma Ela pode fazer muita coisa pelo mundo E eu, como sendo uma pessoa que tá trabalhando com desenvolvimento humano Vejo que não dá pra eu falar tudo, sabe Eu posso até ver uma ideia legal Que eu acho que aquilo faz sentido Mas eu não falo ela enquanto eu não vivi aquilo E eu acho que é isso que deixa a gente ser ser humano, sabe Isso que faz eu entender que não adianta fazer um coaching Tipo, foco! Resultado! Levantou da cama! Vai e faz! Porque a vida não é isso Tipo, a vida é isso também Em alguns momentos Em outros momentos Entre outras coisas Então É Vivendo duro, sabe Tipo, eu não faço Ah, eu faço o que eu amo Então eu não me canso Eu faço Claro que eu me canso Eu preciso não ser biológica Eu preciso dormir Eu preciso comer Eu preciso ficar com as pessoas que eu amo Fora do trabalho Sabe Não é que exista Esse abismo Entre vida pessoal e trabalho Mas que existe um equilíbrio de tudo, sabe Tipo, meu trabalho está integrado na minha vida Mas eu não deixei de ser um ser humano Por causa disso, sabe Depois do que você acredita O mais importante é a intenção Saca Porque A intenção com que você faz as coisas É É a alma que aquilo vai ter Sabe Tipo, você consegue Meu, se você for Fazer qualquer coisa Com preguiça De mau humor É Não vai sair legal Vai ser chato Você vai saber que as pessoas estão percebendo Aí você vai ficar mal Porque Por mais que as pessoas não tenham falado Você sabe que elas perceberam E aí quando você faz uma coisa assim Com entusiasmo Com carinho, sabe Por mais que o negócio não seja excelente As pessoas também conseguem enxergar Com essa intenção E aí Só que é um negócio que não dá pra fingir, cara Você realmente tem que estar alinhado Com aquela intenção, sabe Essa inquietude Me faz me conectar com as coisas mais importantes da vida E essas coisas mais importantes da vida Às vezes pedem pra eu só aceitar tudo do jeito que é E me conectar com a abundância E ser grata por tudo que acontece E às vezes essas mesmas coisas pedem Meu, vai lá Faz mais Sabe Tipo, não Não tá bom do jeito que tá Tem que mudar Né Eu acho que tem sempre essa coisa de Querer mudar o mundo E ao mesmo tempo aceitar o mundo Sabe Aí eu tento ficar no meio Que é tentar só amar o mundo E que é o que o ser humano precisa O ser humano precisa disso Ele precisa ser escutado Ele precisa ser compreendido Né Você sente que ele faz parte Tanto que Se você for perceber Em todas as línguas existem O Oi, tudo bem? O que é isso tudo bem? Tipo, ó Antes de eu falar o que eu quero falar pra você Eu tô tentando me conectar com você Só que ninguém usa O tudo bem pra isso, né De verdade Pra formar essa conexão E eu gosto muito de ter essa conexão com as pessoas Porque a gente tem várias formas de se expressar, né Às vezes a gente se expressa gritando Às vezes a gente se expressa pedindo alguma coisa E mesmo assim não fica claro exatamente o que a gente quer pro outro Quando o outro consegue entender através do que eu tô falando Ele consegue entender o que eu tô sentindo e o que eu tô precisando E ele demonstra isso Que ele entendeu o que eu tô sentindo e o que eu tô precisando É tipo Alívio, sabe Aqui eu tenho um porto seguro Aqui eu posso ficar Então, tipo, conversar sobre isso com as pessoas Fazer o que a gente tá fazendo agora E tentar inspirar por meio de ação mesmo, assim, sabe Não tanto falar Eu acho isso muito importante Eu acho que a gente tá fazendo agora Eu acho que a gente tá fazendo agora E aí Legenda Adriana Zanotto